E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em Minas Gerais e a gente está aqui com o Suzuki aqui já, e a gente vamos fazer aí uma escolta e a gente vai dar um apoio para a minha prima que está fazendo o Caminho da Fé ela já foi de bicicleta nós passamos aqui para pegar a sapatilha dela ela está próxima de Consolação e a gente vai mostrar um pouco do trajeto do Caminho da Fé até a parecida do norte, passando pela Serra da Luminosa a gente vai ficar na pousada na Luminosa e vocês vão acompanhar com a gente antes de mais nada eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo deixar um like, se você quiser também comentar ou perguntar alguma coisa, só comentar aí agora vamos curtir essa aventura da Serra da Mantiqueira e o Caminho da Fé até a parecida vamos lá nós já estamos aqui na Rota da Fé e vamos subir em sentido Paraisópolis rapaz, passamos no lugar ali agora que não adianta ser trofé não tem que ter carro, senão não sobe não e olha aí pessoal, nós estamos fazendo a Rota da Fé olha os bois, vamos subir ali tem que ter fé mesmo ter fé é um 4x4 porque aqui não é qualquer carro que passa não o que aconteceu? o que aconteceu? o que você sujou o sapatinho? só um pouquinho essas pincas a mais só um pouquinho peguei chuva peguei muita chuva peguei uma chuvona isso que é fé enche aqui de água como que está o percurso já está limpinha a gente veio de lá ela saiu lá de Consolação e a gente está seguindo ela vai subir olha o morrão que tem agora o bichão aqui já está todo sujo de barro o bicho é guerreiro e está bastante lama e olha a montanha lá e aí claro e aí Dervo? e aí Dervo, está suave? vai lá vai lá tem que ter fé vai lá muita fé pessoal se falar a verdade nesse morro aqui eu já desanimava olha só que barro e subida vai lá Sara o negócio é bravo hein olha só olha só olha só olha só olha só ai pessoal chegamos em uma parada aqui olha só vamos uhh olha só vamos bom olha só olha só Tem um mototeiro ali Opa! Quer pausar em um minuto? Não, mas vou pousar naquela serra lá Aí pessoal, chegou já num ponto de resgate aqui ó E um ponto de parada, tá vendo? Ó o carro, tô cheio de barro, ó Ó pessoal, a gente vai mostrar ali agora Um restaurante com um ponto de parada E tem aqui um ponto mostrando Seta Amarela, restaurante Seta Amarela E ali tem umas marcações do Caminho da Fé, vamos lá ver Ó, tem uma capelinha aqui bem legal Olha só que legal E a capelinha né Olha lá embaixo que vista Olha só que vista, lindo né Aí pessoal, aqui tem os pontos de parada na parede Eu vou mostrar pra vocês aí o trajeto do Caminho da Fé Aqui no Seta Amarela Aí pessoal, lá em cima São José do Rio Preto Ribeirão Preto Santa Rosa E vai descendo Mococa, tá vendo? Tem bastante Aí entra em Andradas, Serra Lima, Barra Aí já entra na parte de Minas ali, ó, tá vendo? Ouro Fino Borda da Mata Ouro Fino da Fé E esse ponto aqui, ó Vermelho Paraisópolis É perto do Cantagalo Luminosa É perto da onde a gente tá A gente vai passar em Campinas É, Campista né Campo de Jordão E aí a gente vai descer ali, ó Até Aparecida do Norte Ó, restaurante Tem uma pista panorâmica aí O pessoal tá tirando foto lá já, ó Como é, Sara? Ninguém quer pedalar, agora tira a foto, né? É, só tira a foto Tira a fotinha Aí, Der, vai tirar a fotinha também? Ô, mas ele tá lá, né? É, ó Tem um portal, né? Mas eu não posso pedalar Porque é a promessa A Sara já partiu já, ó Vai lá, Sara Ah, a Sara já tá indo, ó Na frente depois a gente vai aí pra acompanhar Aqui tem um restaurante, ó, tá vendo? Pra comer alguma coisinha aqui E aí, pessoal Chegamos aqui já em Paraisópolis E agora a gente vai pegar pra Brasópolis Ó, mas tá chovendo, ó, tá vendo? Aí a gente paramos aqui num posto aqui Minha prima tá arrumando as coisas Vai comer alguma coisa aqui E vamos direto pra Brasópolis Porque tem bastante barra agora Parou um pouquinho a chuva aí, ó Deu pra dar uma limpada na bike, né? E deixa... O carro tá sujo agora A gente vai pegar um pouquinho de asfalto Partiu aí Vamos pra Brasópolis agora Chegamos aqui, ó Chegamos aqui, ó, na cidade de Brasópolis Aqui é a igreja, ó A igreja matriz Já achamos um restaurante aqui Já vamos... Vamos comer aqui E aí, Cláudio? Chegou? E aí, Cláudio? Achou um lugarzinho bom, hein? Olha o Derfo O Derfo tá fazendo Olha aqui, ó Torrezmin, né, Derfo? Cadê o Torrezmin? Torrezmin, ó Torrezmin, ó Torrezmin aqui, ó Com a minha vontade No centro de Brasópolis E aí, pessoal Almoçamos aqui em Brasópolis E agora a gente vai seguir aqui pra Luminosa Que Luminosa é próximo da... Da onde que a gente vai encontrar a minha prima Pra subir pra pousada aí Vamos lá Olha quem que chegou aí, ó Ai, ai Olha, tá desculpa Olha, minha espontada Ah Olha, chegou ela aí E tem mais um grupo aqui, ó Olha o tanto de bike aqui, ó Olha o tanto de bike aqui, ó Olha o tanto de bike aqui, ó Estamos pegando um grupo É a igreja da... Do bairro de Luminosa De bike aí, ó Nosso carro Aqui, ó Bike View Campo de Jordão Eles estão fazendo trajeto também Ó Tanto de bike E esses aqui são os carros de apoio, ó Tá vendo? A cor do meu carro, cara Ó Esse aqui é outro carro de apoio também, ó Que aqui na Luminosa Aqui é um bairrinho, uma vilinha É... Serve de... Apoio pro pessoal que tá fazendo o caminho da fé, ó E aí, pessoal Nós estamos aqui na... Serra da Luminosa Aqui, estamos aguardando aqui, ó Porque deu um sol agora, né Tem uma serra aqui atrás, ó Ó Subiu lá embaixo, lá também aquelas montanhas lá A pousada onde a gente vai ficar lá E subiu dois trollers lá Os meninos estão arrumando aqui, ó Que o carro dele tá esquentando Eu vou deixar eles na frente E depois eu vou só cantando Segura na mão de Deus e vai E não olha pra trás Porque... O negócio é... A serra é muito forte E choveu, né? Ó como tá, de barra A gente vai subir aí, tá? Agora eu tô mais feliz que o trollers subiu Então a gente vai subir Vocês vai ver aí se subiu ou não Aqui, ó Tente subir o morro ali E aí, se eu for pra cá Eu tô fudido E se eu subir ali Eu tô na merda também Ó, pessoal Tô esperando lá Hilux lá, tá vendo? E aí, 200 Tá aí, irmão, tá vendo? Eu vou pegar eles aí E vou embalar Olha lá É Adriano, é Adriano É Adriano Parando, parando, parando Parando, parando Oh! Aqui é a água da onça Aí, pessoal Primeiro trecho que já completamos Cara, o coração tá batendo uns 200 Aqui, uns 150 Tipo, caiu nas canaletas Cavei e consegui ir As Hilux e a Hilux E a L200 passou Ó, o pessoal já tá aqui no mirante O primeiro trecho mais Assim, mais simples conseguiu, né? E é pauleira Cara, falo a verdade pra você, ó Os trollers sobe tranquilo, ó Vem vindo mais outros ali, ó Ó, vem vindo um monte ali Vamos tentar subir aí Ó, peraí Ó os trollers ali, ó Essa Maria vai Com os trollers, se os trollers tá indo, aí vai Aí pessoal, aqui é o mirante de contemplação Lá em cima, onde tá a terra lá, ó Que é a parte puxada, ainda não Que nem vai subir mesmo e ali é barro Aqui é um ponto da dona Inês, ó Tá vendo? Tem um mirante de contemplação Ó o tanto de gente ali, ó A gente vai dar um tempo pro carro Dar uma esfriadinha e vamos subir mais Aqui é o carro, assim, ó Respirando ali Bem vindo ao quebra-perna Pra quem não conhece o quebra-perna, aí, ó Olha aí, galera Tá escorregando aí, hein Vai lá Vamos lá. Senhor, muito obrigado, ó. Eu tô tremendo, cara. Ó o seu ar, tô tremendo na minha mão, ó. Ali tem uma subida, cara. Se você voltar, você cai na ribanceira. E aí, Saga, como é que foi o primeiro dia de percurso, hein? Conta pra nós, hein? Foi de boa. Melhor do que eu esperava. Cantou muito, segura na mão de Deus e vai, hein? Pô, o tempo todo. E nós inteiras. Ó, vou mostrar pra vocês a altura aqui onde a gente tá, ó. Tá vendo? Aqui que... Você sabe que altura é que é aqui? 1.500 km. Não, 1.500, mais ou menos, de altura? 1.670. 1.570, ó. Pô, o meu GPR tá marcando mais... 1.670. 1.670? 1.670? 2.770? E aí, claro, o café é que nem o da foto? Mesma coisa. Aqui é a opção com frio ou sem frio? É. Aqui é sem frio. Ó, bastante coisa aqui, ó, pão de queijo ali. A serra também, ó. Mas só que você escolhe, você quer tomar café com frio ou sem frio? Então vai sair agora 89 quilômetros agora cedo. 89. Boa sorte então. Obrigada. Vai lá. Tchau, gente. Muito obrigada pela recepção, viu? Vai lá, vai lá. Falou, tchau. Tchau. Já não esquece. Só agora é 9 horas. Estamos saindo aqui da pousada aqui, ó, vista panorâmica. Ó, cara, achei que ela tá levando água e cachaça. Estamos saindo da pousada aqui. E agora a gente vamos pegar aí, sentido Campo de Jordão e Vila Campista. E lá a gente vai ver como é que faz pra descer o caminho da fé, beleza? Aí, pessoal, subimos uma ladeira aqui e eu vou falar a verdade pra você, viu? Onde acabamos de subir ali, se não for 4x4, é duas ladeiras, nervosa. Malemar 1, 1, 1, 1, Fusca sobe ali embalado, mas se não for 4x4, não sobe. E aqui é a divisa, ó. Vambora aí, vamos pra Vila Campista. Aí, pessoal, subimos uma ladeira aqui e eu vou falar a verdade pra você, viu? Onde acabamos de subir ali, se não for 4x4, é duas ladeiras, nervosa. Malemar 1, 1, 1, Fusca sobe ali embalado, mas se não for 4x4, não sobe. E aí, pessoal, agora é quase uma hora da tarde. Ó, 22 graus, estamos aqui no portal de Campo de Jordão. E o carrinho tá ali, ó. E a gente vai lá acompanhar a Sara, ó. Ó, estamos indo pra Parísio do Norte agora. Arrumei um motorista agora pra mim descansar um pouco. Agora vai. Agora vai, lombada. A lombada. Tamo em sentido Aparecida agora. Pinda a Monhangaba e depois Aparecida. Vamos embora. Ó, vamos entrar na rodovia. E agora, ó. Vai pegar uma chuva boa, tá vendo? E ela tá descendo a serra lá, ó. Vai pegar uma chuva até pra chegar na Aparecida. E aí, ó. Paguei tudo na promessa. Subi aqui, ó. Não vim de passarela, não, ó. 193 km dividindo. Uns 500 degrau aqui na Aparecida. Ela tá paga a promessa, né? Aí, pessoal, tamo aqui na Aparecida aqui, ó. Enquanto a Sara não chega, a gente tá conhecendo a Aparecida aqui, ó. Turistana. Turistana. Chegou a Sara aí. Chegou! 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 Parabéns, hein? Obrigada! Parabéns, encontrou você várias vezes, hein? Parabéns. Obrigada. Chegou. Chegou. Você pega lá para andar de rua. Nossa, deu quase 90 km. Aí o pessoal fez a circuito aí antes da Rota da Fé. E aí, até o Saga. Tchau. Tchau, viu?